Tem quatro processos, 48.500, 53.58, 23.47. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos procedimentos gerais relativos aos processos de revisão tarifária das concessionárias de distribuição. Diretor relator, doutor José Jirosa. Esse processo aqui, ele faz parte do quarto ciclo de revisão tarifária de aprimoramento da metodologia, então é um de seis deles, foi aberto em seis partes. Então esse é o primeiro porque ele trata principalmente do aprimoramento gerais, então ele engloba todos eles. Em 18 de 10 de 13, foi aberto a consulta por 11 de 13, com o objetivo de obter subsídios para aprimoramento das metodologias de revisão tarifária que incorrerão a partir de 2015. E foram disponibilizados notas técnicas 452 e 453, que apresentaram discussão conceitual a respeito dos princípios e objetivos que devem ser considerados no processo de aperfeiçoamento das regras atuais de revisão tarifária dos contratos de concessão e distribuição de energia elétrica. E nos dias 13, 27 e 29, todos do mês 11 de 13, foram realizadas reuniões técnicas respectivamente com os conselhos de consumidor, concessionários de distribuição de energia elétrica e analistas do mercado, a respeito das propostas apresentadas no âmbito da consulta. Em maio de 14, foi surteado o relator do processo que trata os aprimoramentos dos procedimentos gerais relativos aos processos de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Em 2 de junho, a SRE emitiu a nota TEC 184 com o propósito de aprofundamento das regras atuais da revisão tarifária. É o relatório. Locuradoria. Procuradoria se manifesta aqui nos itens 4 até o item 9, que são os 6 processos de abertura de audiência pública em relação às regras do 4º ciclo de revisão tarifária periódico. O fundamento está no artigo 3º, inciso 18 da lei 9.427, combinado com os artigos 14 e 15 também desta lei, que estabelecem o regime econômico financeiro dos serviços de energia elétrica. A previsão também contida na cláusula 7 dos contratos de concessão, que estabelece a realização de uma revisão tarifária e uma delegação, por parte do poder concedente para a ANEL, da competência para realizar a revisão tarifária e, portanto, definir a metodologia que é o que será feito, portanto, nesse 6 processos. A matéria é previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9.427 e encontra-se, portanto, em condição de ser deliberada pela diretoria. A consulta pública nº 11 de 13 iniciou a discussão com a sociedade acerca das regras a serem aplicadas nos processos de revisão tarifária das distribuidoras de energia elétrica. Por meio da nota TEC 452 e 10 de 2013, que foi objeto da consulta, sugeriu-se que a discussão se desse em três etapas. A primeira etapa, a própria consulta, apresentou alguns aspectos conceituais da regulação econômica aplicados ao processo da revisão tarifária. E, numa segunda etapa, seria realizada uma audiência pública para se discutir os parâmetros a ser utilizado do processo de revisão tarifária. Proposta essa que estamos colocando agora. Por fim, em uma terceira etapa, seriam discutidas as regras de cálculo a serem utilizadas nos processos de revisão tarifária, conforme a figura abaixo ilustra a proposta. Então, nós estamos nesse segunda etapa, que seriam os diagnósticos. E o objetivo da segunda etapa é realizar diagnósticos do setor de distribuição em relação aos diversos aspectos importantes, que, junto com a discussão realizada na primeira etapa, subsidiarão à definição das regras de revisão. Os diversos aspectos a serem avaliados estão listados. Então, elas foram abertas dessa forma. Então, a eficiência dos custos operacionais, que é a regra associada aos custos operacionais, os ganhos de produtividade relacionados ao fator X, o custo médio ponderado de capital, que é a regra associada ao custo de capital, e o nível de complexidade das áreas de concessão, que se refere às perdas não técnicas, o cálculo das perdas técnicas, como o próprio nome já diz, e o cálculo do valor novo de reposição dos ativos, que seria a base de remuneração. Então, serão de... E, através da nota técnica 1, 8, 4 e 14, a SR apresentou o propósito de cronograma para a realização de audiência pública abaixo. Segundo essa proposta, o processo estaria concluído até dezembro ou janeiro de 14. Então, aí teríamos a primeira fase da audiência pública, de junho de 14 a agosto de 14, que seria a audiência pública. Aí, em período de agosto a setembro, um análise de contribuições. Aí, a segunda fase, uma outra audiência pública de setembro a outubro, e o fechamento em dezembro, possivelmente. No entanto, a própria nota técnica ressalta o caráter incerto e preliminar do cronograma proposto, que depende fundamentalmente das contribuições recebidas. Se a sociedade sinalizar uma necessidade de mudanças mais relevante no modelo atualmente em uso pela ANEL, ou de se aprofundar em um ou mais estudos apresentados, pode ser necessário ampliar o tempo de discussão. Dado o impacto desse processo sobre os consumidores e as distribuidoras de energia elétrica, as alterações nas regras de revisão tarifária não devem ser feitas sem o devido aprofundamento que o tema exige. Em função dessa incerteza, a SRE propõe postergar o prazo de ampliação do módulo 2 do PRO-RET, que contempla as regras que disciplinam o processo de revisão tarifária do terceiro ciclo. E a principal vantagem dessa medida seria a não realização dos processos de revisão tarifária provisórios. Isso porque o regulamento se aplica a qualquer processo de revisão tarifária, independente do ciclo que a empresa estivesse. Em princípio, seria preferível debatermos todo o conjunto de regras de revisão tarifária, somente após a definição aplicadas para todas as empresas em um mesmo momento. Ao final do ciclo de revisão tarifária, após a observação dos resultados alcançados com as regras anteriormente adotadas, abriria mais um período de revaliação. E, de novo, somente após essa revaliação, as novas regras seriam aplicadas para todas as empresas. Ocorre que a situação ideal não é factível no setor de distribuição de energia elétrica brasileira. Hoje temos empresas de ciclo tarifária distintas, variando de 3 a 5 anos, com data de reajuste e revisão também distintas. A consequência disso está exposta no gráfico abaixo, que representa as revisões de tarifária de distribuição realizadas e previstas ano a ano, desde 2013. Então, aí nós temos uma quantidade bastante diversa. Nós temos previsto aí para... Nós já tivemos um ano de 14, que foi a final, a última do terceiro ciclo, que foi a ampla. Ainda temos o ano de 2015 e 7, que deverão iniciar logo no início do ano, inclusive acho que abriu mais ou menos. Como é possível notar, não haverá mais um longo intervalo de tempo entre as revisões, como ocorreu nos anos 2006 e 2010, que permitia discutir uma alteração das regras sem concomitantemente realizar um ou mais processos de revisão tarifária. Ocorre que, para se postergar o prazo de aplicação do módulo 2 do projeto, são necessárias algumas adaptações especiais na metodologia de custos operacionais. E a Notatec traz uma proposta de adaptação da metodologia vigente, de forma a aplicá-lo nos próximos processos de revisão tarifária, sem que haja perda de coerência com o procedimento até então adotado. Ou seja, sem descaracterizar a regra atual. Em suma proposta, elimina as referências a ciclo de revisões tarifárias no módulo 2 do ProRet, e promove algumas adaptações de metodologia de custos operacionais, tendo em vista o fato de não haver mais uma empresa de referência a ser atualizada, com um ponto de partida, elimina o recalculo do fator X do segundo ciclo, que comparava os investimentos previstos no ciclo anterior com valores realizados, em função da mudança da metodologia do fator X no terceiro ciclo. Propõe-se que as alterações subsequentes dos modos sejam aplicáveis a partir dos processos de revisão tarifária, nas quais a data de aniversário contratual aconteça após o esgotamento dos prazos abaixo, contados na data de publicação da resolução normativa que promove a alteração. Então, tem aí, para esses vários submodos aqui, o prazo de 120 dias, e para o modo 2.3, o prazo de 180 dias. E o maior prazo relativo ao submodo 2.3 é necessário em função da complexidade envolvida na definição da base de remuneração, que exige a análise de um conjunto maior de informações. Com base no exposto e do que consta do processo, voto pela abertura da audiência pública no período de 11 de junho a 1º de setembro. Eu só pergunto, Davi, 1º de setembro, porque nós estamos com uma dúvida, 1º de setembro ou o André e o Reio tinham colocado 12 de setembro? Aí, para mim, tanto faz. A gente tem que calibrar essa data. É, é só, é porque ficamos agora com, o André me colocou aqui, que o dele está 12, então, dele e do Reio. Para mim, tanto faz. 1º de setembro, então tá. Então ficaríamos 1º de setembro. E aí, Virosa, só a sugestão para passar para o dia 12, porque dia 12, a área técnica, a SMA é um conjunto grande de processos. Ah, sim, dia 12, é um dia a mais, é verdade. É um dia a mais, vai organizar. Precisa de dois dias, é verdade. Tem que publicar aviso, tudo. Já acertou? Eles colocam amanhã? A operacionalização já foi conversada com a SMA? É, então pronto, então deixa dia 11 mesmo. Então, de 11 de junho a 1º de setembro, concessão presencial prevista para o dia 28 de agosto, no período das 9 às 12 horas. O que ficou acertado é o seguinte, os meus processos e do André ficariam no período da manhã e o do Reio no período da tarde, tá? Com vista a obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à postergação do prazo de aplicação das regras de revisão tarifária atuais previstas no módulo 2 do ProRet. É o voto. Em discussão. Quer dizer aqui, o que, então, em resumo, o que nós estamos pensando é, claro que o processo para a chamada revisão da metodologia para o próximo processo tarifário, de revisão tarifária, ele está hoje sendo todos, ele foi subdividido em vários processos, por uma questão mais operacional nossa, mas todo ele será colocado em audiência pública no mesmo período, e a sessão presencial também será feita no mesmo dia, só organizando os diversos temas ao longo do dia. O que se entendeu é que seria melhor repartir vários processos, porque até fica mais fácil, até para os diretores, para você tratar, se dividir um pouco fica melhor. E aqui eu acho que é importante, vale o comentário para todos, que, é claro que isso, essa proposta aqui, ela já foi, em alguma medida, discutida no âmbito de consulta pública, não é isso? realizado no âmbito da SRE, e, portanto, aqui já é uma proposta, já evoluída em relação àquela ideia inicial da área, tendo já incorporado contribuições, e o que é importante frisar, é que nós temos uma agenda de trabalho, não é isso? Que leva a aprovação da metodologia até o final deste ano, 2014, exatamente para permitir que já o início do processo, no ano que vem, como o Jurosa disse, a primeira empresa já começa em abril de 2015, próxima revisão tarifária, tendo ao longo do ano que vem já sete, se não me engano. E aí nós temos aqui a preocupação, que eu acho que é comum também dos agentes, do mercado de um modo geral, da gente não iniciar o processo sem a metodologia estar aprovada. Claro que existe aquela possibilidade, a ideia aqui é, vamos assim, chamar de descaracterizar o chamado ciclo tarifário, pelas razões que já foi comentado, mas é importante que a gente consiga concluir esse processo ainda este ano, para não ter nenhuma dificuldade em fazer em definitivo a revisão, já logo na primeira, que é a COELS, no caso em abril. Então, é claro que exigiu por parte da ANEL um esforço muito grande, especialmente da SRE, para conseguir aprontar essa proposta em tempo, para abrir audiência pública. O prazo não é assim tão longo, mas, dado a situação que eu já comentei, nós imaginamos que é suficiente para fazer essa discussão com a sociedade. e aqui eu já estou meio que sinalizando para o mercado, de que não é de se esperar que tenha uma ampliação desse prazo, se não compromete a nossa agenda de trabalho, por via de consequência, pode não atingir esse objetivo, que é de não ter a metodologia toda aprovada em tempo de já aplicar para a COELS. Então, é importante que o mercado tenha atenção para esse prazo aqui da audiência pública. Que aqui é uma primeira etapa, haverá uma segunda etapa ainda da audiência pública, que vai refletir toda a parte conceitual que foi discutida na primeira etapa. E, certamente, aqui é uma proposta que está sendo colocada pela diretoria, que foi encaminhada pela área técnica, mas aqui já é uma decisão da diretoria, e, portanto, não é uma consulta, é uma audiência pública. Mas é evidente que, no período de audiência, certamente algumas questões ainda serão bastante debatidas. A própria diretoria, eu em particular, tem alguns pontos que certamente já ter ouvido dos agentes algumas preocupações, e é a oportunidade de aprofundarmos para que tenhamos um próximo processo tarifário superado algumas questões que já discutimos, que é a questão, por exemplo, de validação da base, remuneração, que tem avanços importantes, a questão das perdas, que também é uma questão que tem sido bastante discutida nos diversos processos tarifários. Enfim, tem vários tópicos aqui que a metodologia propõe aqui incorporar algumas melhorias, mas certamente no curso da audiência pública algumas questões ainda têm espaço para evoluir. Mas, viu, Romeu, é importante, embora você colocou que nós não pretendemos alterar o prazo de audiência, ficou bem claro no voto e até na orientação que a área colocou, que pode acontecer de vir contribuições que exijam que a gente faça uma reflexão maior. E, por isso, está se pedindo que se altere já o prazo do módulo 2 do ProRétil, justamente para a gente se assegurar. Se a gente não conseguir terminar, que o módulo 2 seja estendido e a gente possa aplicar para as empresas do ano que vem. Então, sem prejuízo nenhum. Lógico que nós vamos trabalhar dentro do prazo que nós mesmos nos propomos, mas a gente sabe que toda vez que tem uma metodologia nova com avanços, surge uma série de novos questionamentos e novas ideias até, que eu acho que se vir no intuito e no caminho de melhorar e de dirimir dúvidas, porque sempre tem alguns questionamentos, nós passamos esse terceiro ciclo cheio de questionamentos aí. Se a gente conseguir ir avançando para que a gente minimize isso, eu acredito que não vão acabar, lógico, é muito difícil, mas pelo menos minimiza esses problemas, eu acho que seria importante. É, Jurosa, é importante a sua colocação. Desculpa só, André, só fazer um esclarecimento desse ponto. Estou dizendo, claro que tem o, eu diria assim, o plano B, que é, no caso de não ter a metodologia, aplicar a anterior, mas isso para mim já é um plano B. Eu não diria que é sem prejuízo, tem algum prejuízo, porque o ideal é a gente começar o processo com a metodologia toda revisada, até porque ela tem uma, vamos dizer assim, tem uma sintonia, todo o processo de revisão, que não ter alguma parte da metodologia aprovada, é claro que não deve impedir o processo tarifário e nem impedir que ele seja definitivo, é o que você está colocando que está correto. Mas eu digo, o esforço ainda assim é no sentido de ter toda a metodologia revisitada e aprovada, é isso que eu quis revisar. Esse esforço é importante até porque é a maneira como o trabalho é conduzido, a cadeia de processo que hoje se submete à audiência pública, ela já é oriunda de uma consulta pública, ou seja, já teve um refinamento, a área estabeleceu a metodologia, os conceitos, promoveu por sua iniciativa uma consulta pública, então já houve tranches de conversas com os agentes, essas observações já foram incorporadas nesses instrumentos que estão sendo submetidos à audiência pública. Então a gente tem o entendimento que o que está sendo submetido à audiência pública já passou em grande medida por um aperfeiçoamento, mas é claro, está sujeito a novo aperfeiçoamento aqui na audiência. E a audiência que hoje nós temos como, pelo menos na minha percepção, os dois grandes temas do processo tarifário aqui, digamos assim, as duas grandes discussões, vai se pautar na base de remuneração, que é onde estão sendo feitas as principais alterações, para aprimorarmos em relação às dificuldades que todas as distribuidoras passaram no terceiro ciclo, e vivenciando o processo de revisão tarifária do terceiro ciclo, isso foi discutido com todos os relatores e aí é o grande avanço, a base de remuneração e as perdas. As perdas também passam por um processo de grande alteração diante das dificuldades que enfrentamos nos terceiros ciclos. Os outros processos, acho que tem refinamentos adicionais, mas diria que os grandes temas desse processo agora de reestabelecimento das regras é a base de remuneração e as perdas. diante de tudo que se vivenciou no terceiro ciclo. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O Proclamador decidiu pela abertura de audiência pública no período de 11 de junho de 2014 a 1º de setembro, com sessão presencial prevista para o dia 28 de agosto de 2014, no período do dia 9 às 12 horas, com vista a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à postergação do prazo de aplicação das regras de revisão tarifária atuais previstas no modo 2 do ProRet. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item.